Foi de manhã que um homem de 41 anos entrou armado com uma faca aqui na companhia. Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria que ter ido até aquela janela onde é feito o atendimento. Ao invés disso, ele entrou pela porta principal. Ali dentro estava um sargento da PM. O sargento, ao deparar com ele na porta, para indagá-lo sobre o motivo que ele havia entrado direto aqui sem o conhecimento, esse cidadão, já com a faca na mão, partiu para cima do sargento. O sargento, tentando se defender, se atracou com ele. Os dois rolaram no chão, o sargento pedindo apoio. E o soldado que estava entrando de serviço e estava do lado externo da companhia, ouvindo a situação, o soldado efetou dois disparos, sendo que um dos disparos veio atingir a perna do cidadão. O suspeito, Rogério César Santana, foi levado para o hospital devido ao tiro na perna. Em seguida, ele foi conduzido para a cadeia pública de Além Paraíba. Rogério foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e revelou que queria matar o antigo comandante da companhia. Aí estava cheirando minha cara comigo, entendeu? O japonês, o capitão, o policial. Queria matá-lo? É, eu queria matar o japonês. Mas por que você deu facada no sargento? Aí eu dei facada do outro cara aí. Por quê? É porque eu errei. Errou a pessoa. É, eu errei a pessoa. A polícia suspeita que Rogério tenha problemas mentais. A vítima disse que ele teria justificado o ataque, que o capitão Seiko, que era o comandante à época, ele já foi transferido, teria prendido ele porque ele tentou esfaquear uma criança. Só que a gente não tem esse registro desse fato. Então, portanto, a gente vai investigar para ver se realmente existiu esse fato ou se alguma criação, alguma fantasia dele. A faca que teria sido usada por Rogério para agredir o policial militar foi apreendida. O soldado da PM que teria agido em legítima defesa no socorro ao sargento ficou preso por 24 horas na companhia. Ele vai responder a processo de lesão corporal na justiça militar. Mesmo usando aí da faculdade e da legítima defesa, foi feito o alto de prisão em flagrante e encaminhado do soldado para a justiça militar e do cidadão para a justiça comum.